Nas últimas semanas, muitos torcedores colorados têm acompanhado o futebol alemão para ver Borré em campo. Afinal, o jogador deve chegar no segundo semestre do Internacional. Contrato assinado já é do Inter, mas ainda tem que cumprir o contrato de empréstimo lá com o Werder Bremen. Mas, para a surpresa de muitos de nós, após o anúncio por parte do Internacional, Borré, que sempre foi visto como uma peça importante, essencial no Werder Bremen, agora está no banco de reservas. Tem tido pouquíssimos minutos em campo. E isso faz parte de uma estratégia meio que suja por parte do Werder Bremen. Isto porque o contrato de empréstimo de Borré com o Werder tem uma cláusula polêmica e importante que protege o jogador. E protegia também o Frankfurt. E é isso que eu vou te explicar a partir de agora. Esta estratégia que está sendo adotada pelo Werder Bremen para, parece que, punir o jogador, mas, ao mesmo tempo, obrigá-lo a cumprir o seu contrato até o final. Tem boi na linha, torcedor colorado. Mas antes, para a gente contextualizar, na noite de ontem, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista para o Wagner Martins, lá no canal do Vaguinha, e falou sobre a situação do Borré. E ele disse o seguinte, que o Borré já está com a cabeça no Internacional. Já está pensando no Inter, mas, a princípio, vai cumprir o seu contrato com o Werder Bremen. Segundo o presidente, o Werder não está estipulando o valor para liberar antecipadamente o atacante. Simplesmente quer que ele cumpra o seu contrato até o final. Quer que Borré encerre o seu empréstimo por lá. Que atue até o final pelo Werder Bremen. Ou seja, realmente não é do interesse da equipe alemã negociar com o Inter uma liberação antecipada. Então, a princípio, o Borré realmente fica até o final do seu contrato com o Werder Bremen. Mas, como eu disse, nos últimos jogos, o Borré virou reserva da equipe alemã. Um jogador que é visto como importantíssimo por lá. Um jogador que era um dos destaques do time. Não atou o Werder, não quis liberá-lo antecipadamente e não quer liberá-lo antecipadamente. Mas é inegável, e isso se tornou público, que o anúncio de Borré por parte do Internacional, com o jogador já aparecendo em vídeos e fotos com a camisa de outro clube, enquanto ainda está cumprindo o contrato com o Werder, acabou incomodando e chateando demais os alemães. E, coincidentemente, após isto, Borré acabou virando reserva por lá. O que é, no mínimo, incoerente. Um dos principais jogadores do time, um dos principais destaques do time, após ter sido anunciado pelo Internacional, foi para o banco de reservas. E, desde então, tem atuado pouquíssimo. Tem entrado sempre nos últimos minutos das partidas. E isso tem uma explicação muito lógica. Isto porque, embora o contrato de Borré com o Werder não tenha realmente uma cláusula de liberação imediata, como informei durante todo esse tempo aqui para vocês, enquanto outros informavam o contrário, Se tivesse, Borré já estaria aqui, logicamente. Mas, embora não tenha esta cláusula, o Frankfurt colocou uma outra cláusula muito importante, que protegia o jogador e também eles. Afinal, o Borré foi emprestado para o Werder Bremen para ganhar uma rodagem, para ser titular. Diante disso, pensando nisso, o Frankfurt colocou a seguinte cláusula neste contrato de empréstimo, que, caso o Borré não estivesse sendo aproveitado pelo Werder Bremen, ou seja, não estivesse entrando em campo por lá, o jogador teria que ser liberado. Algo que é natural. Afinal, o empréstimo foi justamente para ele ganhar maior rodagem, para ele ganhar mais minutos em campo. Se não estivesse sendo utilizado, não teria sentido este empréstimo. E o jogador seria liberado de novo para o Frankfurt. E aí, é que tal o pulo do gato? Claramente, o Werder Bremen está punindo Borré após o anúncio dele por parte do Internacional. Os dirigentes já deixaram claro em entrevistas que aquilo incomodou demais eles. Não é coincidência que Borré virou reserva justamente após o anúncio. Afinal, até então, ele era titular absoluto. Mas também, claramente, não é à toa que o jogador venha entrando sempre nos últimos minutos. Nos últimos minutos das partidas. Isto porque, assim, o Werder Bremen acaba, sim, dando minutagem para Borré. Está, sim, utilizando o jogador. Mesmo que por poucos minutos. Então, ao mesmo tempo, o Werder consegue punir Borré, como claramente está fazendo, e também obrigá-lo a seguir o seu contrato até o final. Afinal, o contrato tem uma cláusula que obrigaria o Werder a liberar o jogador se ele não estiver sendo utilizado. Mas ele está sendo utilizado. Quatro, cinco, dez minutos por jogo. Mas está entrando em campo. Então, a equipe alemã está conseguindo fazer as duas coisas. De certa forma, punir o jogador no banco de reservas e também utilizá-lo. Assim, garantindo a sua permanência até o final do contrato. Claramente, é uma estratégia que a gente está vendo que é meio suja, mas está sendo eficiente. Também na entrevista de ontem para o canal do Vaguinha, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre dois nomes. Thiago Maia e Cuéjar. É inegável que o Inter está em busca de outro volante no mercado após a saída de Johnny. O Inter ainda não conseguiu repor a altura, ao menos não com o jogador com as mesmas características ou com características tão parecidas com as de Johnny. E o presidente disse o seguinte, sobre o Thiago Maia, que é um nome interessante, que é um bom jogador, mas que o Inter não está negociando com ele. A gente sabe que isto não é verdade. O próprio staff do jogador já confirmou a negociação com o Internacional. E o próprio Flamengo chegou a liberá-lo da pré-temporada lá nos Estados Unidos, mas acabou não se acertando com o Internacional e o jogador já está atuando no Campeonato Carioca. Mas, enfim, não seria a primeira nem a última vez que um dirigente negaria uma negociação. O próprio presidente Alessandro Barcelos negou para rádios no ano passado de que o Inter tinha algo com a Enervalência. E hoje o jogador está aí. Mas, enfim, foi isso que o presidente do Internacional disse sobre o Thiago Maia. E sobre o Cuadjar, o presidente tratou de dizer que não há chance nenhuma. Chance zero neste momento de o jogador virar reforço do Inter. Principalmente por ser mais um estrangeiro. Hoje o Inter já tem um número muito grande de jogadores estrangeiros. Então não quer mais um que não seja brasileiro. Porém, o presidente do Internacional deixou claro que o clube tem negociação avançada com outro jogador. Ele não revelou o nome, mas afirmou que tem. E que não é Thiago Maia e nem Cuadjar. Além disso, o dirigente também não descartou que o Inter possa anunciar reforços nesta semana. Então vamos ficar ligados, torcedores colorados. Porque podemos ter anúncios de reforços ainda nesta semana. Vou repetir. O presidente Alessandro Barcelos confirmou para o Vaguinha que o Inter tem uma negociação avançada. Muito bem encaminhada com outro jogador. Que não é Thiago Maia e nem Cuadjar. Vou tentar descobrir para vocês. Vou atrás dessa informação. Mas até o momento eu não tenho este nome. Se eu descobrir, eu trago para vocês por aqui em primeira mão. E antes da gente encerrar esse papo, comenta por aqui. Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. O Inter deve insistir de maneira mais forte para que o Werder libere Borrinha antecipadamente? Ou estamos bem servidos com Alário, Enervalência, Wanderson, Pedro Henrique? E eu nem vou contar o Luiz Adriano e o Luca por aqui. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E sempre muito importante, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas. Até a próxima e tchau, tchau. E até a próxima e tchau.